Oi gente, eu sou a professora Leila da Gama, de Química, e estou aqui no Instantâneo para te dar uma aula sobre bases de arrenios. As bases são compostos onde o único ânion é a hidroxila. Eu tenho um cátion, de maneira geral um metal, ligado à hidroxila OH-. Essa junção faz uma substância iônica, um sólido cristalino com características básicas, porque ao se dissolver em água, libera a hidroxila. Na hora de montar a fórmula de uma base, a gente deve tomar muito cuidado com a carga deste cátion, que é a forma. O cátion tem uma carga mais X, pode ser mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. E o ânion, que é a hidroxila, é menos 1. Quando nós vamos juntar, montar essa fórmula, que é uma fórmula íon, nós precisamos cruzar essas cargas. E esse X, que é a carga do cátion, vai aparecer como o índice da hidroxila. Então a gente coloca um parênteses e coloca o X ao lado. Por exemplo, hidróxido de cálcio, CaOH2. O 2 é porque a valência, o nox do cálcio, é mais 2. As bases podem ser classificadas de acordo com o número de hidroxilas que há na sua fórmula. Uma monobase tem uma única hidroxila, tipo NaOH. Uma de base tem duas hidroxilas, MgOH2. Uma tribase tem três hidroxilas, AlOH3. A quantidade de hidroxila, não esqueça, depende da valência do nox do metal que se liga à hidroxila. Uma coisa interessante é que a força de uma base está relacionada à sua solubilidade. Como é uma substância iônica, é um sólido cristalino, a quantidade de hidroxila liberada em água depende da solubilidade desta base. As bases fortes são as do grupo 1, que são as bases solúveis em água. As bases moderadas são as parcialmente solúveis, que são as bases do grupo 2. E todas as demais bases dos metais de transição e dos metais do grupo 13 e 14 são insolúveis em água e, portanto, fracas. A regra de nomenclatura de uma base é dividida em dois tipos, o metal tem nox fixo ou o metal tem nox variado. Quando o metal tem nox fixo, o nome da base é hidróxido de, pontinhos, nome do metal. NaOH, hidróxido de sódio. MgOH2, hidróxido de magnésio. Quando o metal tiver nox variado, nós somos obrigados a colocar o nox desse metal no nome. Por exemplo, FeOH2, hidróxido de ferro 2. FeOH3, hidróxido de ferro 3. Antigamente, era muito comum se colocar o sufixo oso para o menor nox e o sufixo ico para o maior nox. Se brincava em aula e ensinava o aluno menoroso maiorico. Isso está em desuso porque aí o PAC pede que não se use mais. Infelizmente, muitas provas de vestibular ainda trazem hidróxido ferroso e hidróxido férrico. Para encerrar bases, vamos estudar uma que é uma exceção. É o hidróxido de amônio NH4OH. Observe, o cátion desta base não é o metal. É o amônio NH4+. Este cátion é formado por não metais e, portanto, esta base é uma base totalmente atípica porque ela é covalente molecular. É a única base covalente, é a única base volátil, evapora facilmente e se decompõe em amônia e água. O hidróxido de amônio é comercialmente chamado de amoníaco. Pronto, agora você já sabe o que é uma base. Não perca as outras aulas sobre as demais funções da química inorgânica. Tchau! Deu!